Oi gente, mais um super vídeo para vocês, como é que vocês estão, estão bem? Deixa eu ajeitar aqui, pronto, espero que vocês estejam bem, eu sou o Cigano Igor, mais um vídeo novo em ir no canal, e como sempre, quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, meu WhatsApp é o mais conhecido do YouTube, 21 98 655 6776, é o único canal que vai te responder no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, ok? Essa resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo, ou até mesmo por ligação de vídeo, ou ligação normal de áudio, tá pessoal? Então não perca tempo, participe, todas as cartas aqui são preparadas antes do vídeo começar a gravar, por isso que eu não fico embaralhando aqui várias horas, já falei mil vezes isso, bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, muita gente já fez os nossos trabalhos, e graças a Deus a maioria das pessoas já obtiveram resultados, a maioria porque logicamente não é todo mundo, mundo, né? Cada um tem sua fé, né pessoal? Bom, o tema de hoje, tá? Presta atenção, o tema de hoje é, vou ler a mente, não, a mente não, vamos fazer diferente? Como está o coração e a cabeça da pessoa amada em relação a você? Vamos fazer esse, vamos saber o que passa no coração e o que passa na cabeça da pessoa que você gosta, pode ser para quem está juntos, quem está separado, quem está namorando, quem está conhecendo, entendeu? Vamos ver como está a mente e o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Opção 1, vocês já viram aí, é o cristal roxo, opção 2 é o cristal verde. Vou dar início para você que escolheu o cristal da cor roxa. Primeiro eu vou ler para você que está afastado ou afastada do seu amor, depois eu vou ler para você que quer um novo amor e depois eu vou ler para você que está juntos, hein? Vamos lá? A energia da mesa hoje é da Dona Maria Mulambo, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar nos comentários, ativa a energia da poderosa Maria Mulambo na sua vida. Muita gente aqui sabe o que a Dona Maria Mulambo é capaz de fazer na vida, né gente? É sensacional. Bom, está aqui, deixa eu subir um pouquinho para vocês verem, vocês gostam de olhar as cartas, né? Meus curiosos, curiosas e curiosas. Fala para mim a sua cidade, seu estado, seu país, seu bairro, você está vendo esse vídeo da onde? Bom, vamos dar início aqui. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva, tá? Depois eu vou ler para quem está separado, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, para quem quer um novo amor. Começamos com a Roda da Fortuna. O que a Roda da Fortuna fala? O tema é como está o coração dessa pessoa, a cabeça dessa pessoa em relação a você. Bom, a carta da Roda da Fortuna fala para a gente o seguinte, esse ser humano que está afastado ou afastado de você, na cabeça dessa pessoa hoje passa uma vontade de ter uma mudança na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa quer mudar a forma que está levando a vida, quer mudar a forma que está conduzindo a vida dele ou a vida dela, tá? Então essa pessoa está vibrando essa energia de mudança. É um ser humano que entende que está vivendo um ciclo repetitivo, tá? Isso está incomodando muito essa pessoa. E essa pessoa, na mente dessa pessoa, esse ser humano quer realmente sair dessa repetição, quer mudar a vida dele ou a vida dela. E veja bem, no relacionamento essa pessoa acredita que você foi a pessoa que ele ou ela teve amor de verdade. Depois que essa pessoa se afastou de você, não mais conseguiu vivenciar a experiência de amor verdadeira. Essa pessoa pode estar casada, pode estar casado, não importa. Essa pessoa sente a sua falta. Na mente dessa pessoa, o cavaleiro de ouro fala pra gente que a mente dessa pessoa vibra uma energia de um reviravolta. É a mudança que está passando na mente dessa pessoa. Essa pessoa quer um reviravolta e planeja alguma coisa em relação a você. Por quê? Porque você está presente no coração dessa pessoa. Essa pessoa não se esqueceu, não deixou de gostar de você. Tem a pretensão de se dedicar a você ou dedicar a situação que envolva você. O que isso quer dizer? Essa pessoa tem a pretensão de te procurar, tá? Te trazendo algum tipo de novidade. Está com mais clareza mental, sabe o que é isso, porque quer mudar a vida dele ou a vida dela, tá? Essa pessoa aqui e você, vocês têm algo kármico, tá? Então, vocês estão muito ligados. E essa pessoa tem essa pretensão de buscar saber de você, de buscar ter notícia pra poder tomar algum tipo de decisão. Por quê? A cabeça dessa pessoa está em você e o coração também. E essa pessoa, acreditando que você também pode e acredita plenamente nisso, tá, gente? Que você também goste dele ou goste dela, essa pessoa está com mais compreensão das coisas e vai criar possibilidade para que vocês possam ter pelo menos uma conversa para tentar um acerto. O nove de espadas fala pra gente que essa pessoa está arrependida ou arrependido por alguma coisa que te fez, tá? Esse arrependimento realmente existe. Essa pessoa sabe que para poder botar os planos em prática, é um ser humano que tem que tomar decisões, tá? Essa pessoa sabe que depende dele ou depende dela tomar decisões para poder obter sucesso, obter felicidade no que deseja. Que é ter essa mudança, mudança de pessoa, mudança de relacionamento, mudança de casa. Essa pessoa realmente quer mudar a vida dele ou a vida dela, tá? E aqui é uma mudança que não demora, tá, pessoal? Esse ser humano está com plena vontade de fazer essa mudança e não vai demorar para que isso aconteça. Essa pessoa está vibrando essa energia muito forte. A carta da justiça. O que significa a carta da justiça? Bom, de novo, fala que o relacionamento de vocês é um relacionamento carne. Por isso essa ligação tão forte que vocês têm. Essa pessoa vai agir com lógica e honestidade dessa vez. Essa pessoa vai tomar essa decisão, entendeu? Tem gente que já está esperando ao tempo, outras pessoas nem tanto tempo assim. Mas fato é que essa pessoa vai tomar uma decisão agora com bastante honestidade, sabendo realmente o que quer e o que deseja, tá? E essa decisão tem a ver com a ligação que vocês têm, tá? Esse ser humano vai usar a racionalidade para resolver a situação que essa pessoa está passando, no caso ele ou ela, tá? Depois que resolver a situação com alguém ou com alguma outra, pode ser alguma outra pessoa, alguma outra situação, não importa. Essa pessoa vai resolver alguma coisa para poder dar um passo. Passo esse que leva até você. Três de ouros fala de estabilidade, superação e transformação. Onde as coisas vão florescer. Ou seja, depois que essa pessoa tomar uma decisão, essa pessoa vai te surpreender positivamente. Por quê? A cabeça dessa pessoa está em você e o coração também. Essa pessoa vai tomar essa decisão por amor, tá? E por ter certeza do que quer. Não é só aventura, não é só algo sem pensar. Essa pessoa está planejando tudo isso para poder tomar essa decisão. Cinco de espadas fala para a gente que essa pessoa tem muito medo que você não queira mais ele ou não aceite mais ela ou que você realmente já tenha seguido a sua vida adiante. A carta da força fala para a gente que essa pessoa hoje vibra em relação a você uma energia de tesão, de desejo, uma energia de convicção. Muita atração física, tem amor. Esse ser humano acredita que se ele ou ela se mexer, ainda dá tempo de reestruturar a história de vocês. Essa tiragem foi para quem está longe do seu amor. Você que já viveu uma relação amorosa séria, já foi casado ou casada. Agora eu vou ler para você que quer um novo amor. Você que está sozinha, sozinho. Como está o coração da pessoa que você está conhecendo ou daquela pessoa que você é afim. Como está o coração e a cabeça dessa pessoa. A roda da fortuna fala que a cabeça dessa pessoa que você está de olho que você está conhecendo é uma pessoa que hoje está no processo de transição. O que seria esse processo de transição? Essa pessoa realmente está querendo um relacionamento, está querendo se envolver com alguém e vê em você uma possibilidade para que isso aconteça. Essa pessoa tem seus altos e baixos, tá? Mas é uma pessoa que realmente quer viver uma relação amorosa. E pode ser, sim, o seu novo amor. Basta essa pessoa se decidir. Também tem que tomar decisões. A carta do Cavaleiro de Ouros fala que essa pessoa está com mais clareza, sabendo o que quer. É uma pessoa lenta. Não espere que essa pessoa tome uma decisão de uma hora para outra, porque esse ser humano aqui não é dessa forma. Essa pessoa, para tomar uma decisão, pensa bastante antes. Mas é um ser humano que, quando toma a decisão, realmente toma a decisão bem pensada. Essa pessoa é uma pessoa que... Por que ele ou ela gosta de pensar bastante antes de tomar uma decisão? Porque não gosta de se arrepender. Não gosta de depois ficar chorando pelo leite derramado. Então, essa pessoa só toma atitude quando realmente tem certeza do que quer. O Dois de Ouros. O Dois de Ouros fala que essa pessoa realmente é uma pessoa que vai criar a possibilidade para vocês, tá? Eu vejo essa pessoa querendo criar uma situação onde vocês possam subir um compromisso. É uma pessoa que, para quem já ficou sem ter nada sério, essa pessoa vai te pedir uma segunda chance e vai fazer as coisas diferentes. Para quem nunca ficou e está conhecendo essa pessoa, essa pessoa é uma pessoa que vai ficar com flexibilidade nessa situação. Vai facilitar esse relacionamento de vocês porque essa pessoa vem gostando de você, sim. Vem se interessando. Ou ao te ver, ou ao conversar com você, vai realmente ficar soltinho ao soltinho. Dá para entender, né? Essa pessoa vai querer esse relacionamento. O Dois de Ouros fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que você vai ter uma vitória parcial. Você vai ter, sim, momentos com essa pessoa, tá? Só que é uma pessoa que, vou repetir de novo, age devagar. Só age quando tem certeza. Só que você vai ter triunfo com essa pessoa se você realmente quiser, tá? A Carta da Força fala que tesão você já tem, desejo essa pessoa tem por você, coração dessa pessoa hoje está pronto para amar alguém, a cabeça dessa pessoa está em você também, existe atração física e essas energias favorecem, tá? Uma conquista amorosa. Essa pessoa vai dar algum passo em relação a você. muito bom para você que quer um novo amor. Essa pessoa aí realmente vai facilitar as coisas para vocês. Para você, meu amigo ou minha amiga, que está junto, mora com essa pessoa, está casado ou casada, noivo, está namorando, como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você? A Roda da Fortuna fala que essa pessoa é uma pessoa que entende que o destino trouxe você, o destino fez vocês ficarem juntos. Essa pessoa entende que o relacionamento de vocês é kármico, entende que tem que expandir ainda mais, tem que ter mais confiança, tem que ter movimentações. Parece que está muito parado esse relacionamento. Essa pessoa está decidida a te surpreender positivamente, te agradar mais ou demonstrar mais sentimentos. A carta do cavaleiro fala que, o cavaleiro de ouros fala, de uma estabilidade que vocês vão ter um reviravolta. Se você estava junto de alguém, estava brigando bastante, muitos aborrecimentos, vai ter um reviravolta que vai favorecer isso aí. Essa pessoa reconhecendo o seu valor e reconhecendo que vocês podem sim apimentar ainda mais a relação de vocês. Essa pessoa está arrependida ou arrependida de ter te falado alguma coisa, vejo essa pessoa melhorando, eu vejo a estabilidade no relacionamento de vocês, eu vejo essa pessoa fazendo as coisas diferentes para poder te agradar. A carta da justiça fala do relacionamento de vocês, de um equilíbrio que vai passar a ver agora de uma forma melhor. Essa pessoa agindo com mais honestidade, agindo com mais lógica no relacionamento de vocês. Essa pessoa está decidida ou decidida te agradar, está decidida a mudar, te melhorar. A carta três de ouros fala de sucessos, estabilidade, superações de problemas e abundância amorosa acontecendo na vida de vocês. Cinco desfalas fala que essa pessoa tem medo de te perder, por isso vai tomar vergonha na cara e te tratar melhor. E a carta da força fala que o relacionamento de vocês voltando a ter aquele desejo gostoso, aquela atração, melhorando, né, gente? Mais procura sexual, mais amizade, mais carisma, um relacionamento realmente dando a volta por cima dos problemas, tá? Aqui só fala pra você parar de falar da sua vida pros outros. Não confie em todo mundo. Bom, se você gostou dessa tiragem, tá? Coloque três vezes o número sete, agradeça a Dona Maria Mulambo por essa tiragem, ok? Coloque a palavra gratidão nos comentários. Gente, é uma simples palavra se você fala gratidão, isso melhora tanto a sua vida, você não tem noção. Você tá soltando pro universo a palavra gratidão. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal que você ajuda também, tá? Não custa nada e é de graça. Muita gente não entende por que as coisas não acontecem na vida. Porque muitas vezes você não faz o mínimo, que é o quê? Compartilhar esse vídeo, você ajuda outras pessoas, você dá um like no vídeo, dá um comentário, você vai ajudar o canal a crescer e você vai ter o seu retorno, é fato. Bom, participe também da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198. 655-6776 Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra O Segunda letra, a letra X Terceira letra, a letra M Quarta letra, a letra I Quinta letra, a letra N Sexta e última letra, a letra B Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que o coração dele, a cabeça dele ou dela está sim por você. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você, tá? Não bote barreira. É uma leitura pra muitas pessoas, é uma leitura intuitiva do cigano Igor. Agora vamos pro cristalzinho verde e você também pode ver o cristalzinho verde pra outra pessoa, tá pessoal? Vamos ver o cristalzinho verde, como está o coração e a cabeça dessa pessoa em relação a você. Pessoal, participe das nossas promoções. Consulta completa em promoção, 30 minutos por ligação de áudio, 30 minutos por ligação de vídeo. E temos também as cinco perguntinhas, tá? É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. WhatsApp é o 2198-655-6776, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho. Como está o coração e a cabeça dessa pessoa em relação a você, tá? Primeiro eu vou ler pra você que está afastada ou afastada do seu amor. Já morou junto, já foi casado, já foi noiva. Depois eu vou ler pra quem quer novo amor. Uma pessoa que você nunca teve nada sério. Pode ter ficado, mas nunca foi sério. Depois eu vou ler pra quem está junto. Morando junto, tá casado ou casada, namorando, tá noivo ou noiva. Coloque três vezes o número sete. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Coloque a palavra gratidão. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? A cabeça e o coração. Pra você que escolheu o cristal verde e já teve relacionamento sério com essa pessoa. Começamos aqui com a carta dos namorados. Essa pessoa está ouvindo a mente, está ouvindo a intuição dele. A cabeça dele ou a cabeça dela está dizendo o seguinte. Pensa com calma e com clareza, tá? Estou lendo pra quem já teve relacionamento sério, preste atenção. Essa pessoa está achando que aonde ele ou ela está não está nada bom. E essa pessoa quer ficar solteiro ou solteira. Essa pessoa quer se separar, tá? Se essa pessoa está com alguém que está longe de você e quer se separar. Se não está com ninguém e já se separou. O fato é que essa pessoa hoje, tá? Tem muita paixão por você. Tem vontade, tá? De fazer a escolha. Que é uma escolha entre você e uma outra pessoa. Essa pessoa entende que nunca deixou de ter atração por você. Essa pessoa só tem dúvida se você aceitaria ele ou ela de volta, tá? Por isso que essa pessoa não, não, deu um passo ainda. A carta da força fala o quê? Esse ser humano tem tesão por você, tem desejo. Essa pessoa tem convicção que gosta de você. Tem muita atração física e tem sim vontade de correr atrás de você para reconquistar o seu amor. A carta do carro fala que essa pessoa, tá? Hoje, vibra uma energia de se movimentar em relação a você. Essa pessoa acredita que se se movimentar, seria muito bom para ele ou para ela fazer um movimento que viesse até você. Por quê? Essa pessoa acredita que você também espera esse movimento dele ou dela. Falo para você. Esse ser humano aqui não demora a tomar algum tipo de atitude, tá? É uma pessoa que quer uma mudança muito positiva na vida dele ou na vida dela e vê em você tudo aquilo que ele ou ela quer. Essa pessoa quer te reconquistar. Sente saudade e relembra muito do momento que vocês estiveram juntos. Essa pessoa aqui vai fazer, vai te mandar uma mensagem de uma longa distância, tá? Ou vai sim fazer uma viagem de uma longa distância para poder te ver. Mensagem dessa pessoa vem para você. Mensagem de paixão e de desejos. Nove de ouros. Nove de ouros fala para a gente. Independente do tempo que você está esperando essa pessoa, o momento é favorável para que você possa resolver essa questão agora, tá? Estamos no ciclo favorável. E as coisas estão no caminho certo para você que está vendo esse vídeo alcançar seu objetivo em relação a essa pessoa. A carta do imperador. O que é que a carta do imperador fala para a gente? O imperador, gente, saiu com uma energia aqui muito forte para você. Fala que chegou o momento de você deixar o orgulho de lado se você quer esse amor. Se você quer, deixe o orgulho de lado. Esqueça o que passou. Aí você vai ter esse amor. Agora, se você ficar com orgulho. Ah, mas a pessoa foi embora, me deixou. Se você for ficar remoendo essas coisas, é melhor você nem dar a chance. Porque essa pessoa vai se movimentar, tá? Vem até você, vai te pedir perdão. Está realmente acreditando que pode equilibrar as coisas com você. Essa pessoa hoje está mais madura. Está mais madura. Uma pessoa que sabe o que quer. Sabe que tem que te tratar melhor. E vai fazer isso, tá? A carta do diabo. A carta do diabo fala de uma procura e um apego muito forte que essa pessoa tem por você. O lado sexual, essa pessoa lembra muito de você. Essa pessoa tem muita vontade de vir até você e até a obsessão. Essa pessoa não tira você da mente. Por isso que você não esquece esse exu aí. Entendeu? Por isso que você não esquece essa pessoa. Essa pessoa mexe com o seu pensamento. Está muito forte isso aqui. E a carta do sol fala de felicidade, prosperidade, amor. Tudo isso que está nos seus caminhos ainda para viver. O Cigano Igor fala para você que você que está vendo esse vídeo já foi casado ou casada. Já morou junto. Você não vai envelhecer sozinho, não. Essa pessoa retorna para a sua vida se assim você aceitar. Salve Dona Maria Mulamba, hein? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar aí, hein? Oh, coisa linda. Agora vamos para você que está conhecendo alguém ou já conhece, já ficou, mas nunca foi relacionamento sério. Como está o coração dessa pessoa e a cabeça dessa pessoa em relação a você? Enamorados. A carta fala que essa pessoa quer, está ouvindo a voz da intuição e quer ficar com você. Para muitos, pode ser um triângulo amoroso, onde essa pessoa tem alguém. Para outros, não. Adapte a sua situação, mas essa pessoa está pensando em você, está pensando com calma, quer assumir um compromisso com você. Para quem não é triângulo, desconsidera. Essa pessoa aqui acredita que vocês podem formar um casal, sim. A intuição dessa pessoa está falando muito forte, tá? Só que essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha. Pode ser de situações envolvendo uma outra pessoa ou até mesmo um outro assunto qualquer. Essa pessoa tem muito desejo por você, vai se movimentar, vocês vão ter algum tipo de relacionamento, paixão no ar, desejo, vontade de estar juntos, poder de sedução em alta. Aqui fala de momentos favoráveis para você alcançar o seu objetivo com essa pessoa, tá? Felicidade e êxodo, desde que você tenha confiança. A carta do imperador fala para você hoje, hoje, você que está vendo esse vídeo, tá? E quer o novo amor, amadurecer mais a sua mente, ter mais equilíbrio. Entendeu? Veja como você é uma pessoa maravilhosa, controla os seus ciúmes e você vai ter um amor verdadeiro. A carta do sol fala de felicidade, fala de amor, alegria chegando. A carta do diabo, que eu ia pulando, olha, eu ia pulando o diabo. Essa pessoa vai se apegar muito a você. Desejo sexual, encontros sexuais deliciosos acontecendo para você que quer um novo amor. Agradece a dona Maria Mulambo, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar aí. Calma que eu ainda vou falar as letras iniciais, hein? E agora para você que está juntinho, que essa pessoa está casada ou casada, está morando junto, está noivo, está noiva. Relacionamento de vocês indo para um equilíbrio melhor ainda. Só tem que parar com esse negócio de um de vocês dois aí fica achando que está sendo traída ou traído. Isso não é bom, tá? Desconfiança demais, acaba o relacionamento. Passe a pensar antes de falar e seu relacionamento vai melhorar muito. Seu relacionamento entrando em uma movimentação favorável, desejo acontecendo, alegrias, felicidade, procuras amorosas, passeios entre vocês, movimentações favoráveis, o amor no ar, tá? Momento favorável para vocês se acertarem. Relacionamento de vocês ficarem melhor, tá? A que fala de início de paixão e romance, vitória e triunfo. Então, pare de desconfiar do seu parceiro ou da sua parceira, que você vai viver um relacionamento maravilhoso. Nove de ouros falando que o objetivo que você quer, você vai alcançar em relação ao seu parceiro, a essa pessoa que você mora. Você está no caminho certo com essa pessoa. Essa pessoa que você mora, namora, casada, noivo, está tudo muito bem. A carta do imperador só pede para você controlar o seu ciúme e se equilibrar mais, tá? Pare com esse negócio de achar que está sendo traída ou traído, pare de se diminuir. Aqui está tudo certinho, para o seu casamento durar, para a sua união ficar ainda melhor, tá? A carta do diabo fala para você demonstrar mais os seus desejos. Aqui vocês têm muito apego a essa pessoa. Aqui fala que cuidado só com a sua obsessão. Cuidado só com o que você fica botando na sua mente, que nem tudo que você coloca na sua mente é verdade, tá? Seu relacionamento vai entrar no equilíbrio melhor ainda. Você está no coração e na cabeça dessa pessoa. Seu relacionamento vai entrar no período de mais equilíbrio, felicidade e prosperidade. Possibilidade de mudança de casa para a maioria de vocês aí. É o que a Dona Maria Mulambo fala. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida, pessoal. Coloque gratidão nos comentários, tá? E compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Quero lembrar vocês também o seguinte, da minha promoção, todas as consultas estão em promoção, tá bom? WhatsApp é o 2198-655-6776. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Temos a letra R. Segunda letra, a letra A. Terceira letra, a letra P. Quarta letra, a letra F. Quinta letra, a letra V. Sexta e última letra, a letra K. Do nome, sobrenome, do apelido. Que o coração, a cabeça dele ou dela está assim por você. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma leitura pra muitas pessoas. Se você gostou, eu também gostei. Que todos os guias dos orixás abençoem a sua vida hoje, amanhã e sempre. Eu sou o Cigano Igor. Beijo no coração de todos e gratidão!